A minha desordem começou com a sua desordem Comigo estava tudo em ordem até você chegar E me contaminar com a sua desordem Por isso não é a mim que você procura Mas aqueles que me contaminaram Quando eu era criança e puro, ingênuo E sem malícia Em você pura desordem Em você pura desordem